Há muito tempo, em Jerusalém, ali chegou, em cima de um jumento, um certo homem, chamado Jesus, filho de José, o carpinteiro, que veio ao mundo, para nos salvar. Era eu, era você, que estava perdido e o Filho de Deus nos encontrou. Era eu, era você, que estava perdido e o Filho de Deus nos encontrou. Grandes milagres, Jesus operou, abrindo os olhos dos cegos de Jericó. Filho da viúva de Naim, ele ressuscitou. Em Betânia e Samaria, Jesus também andou. Lázaro, se voltado a quatro dias, ele ressuscitou. Os escribas e fariseus procuravam matar Jesus, por causa dos sinais que ele fazia. Em nome do grande Deus, era eu, era você, que estava perdido e o Filho de Deus nos encontrou. Era eu, era você, que estava perdido e o Filho de Deus nos encontrou. Essa foi mais uma música do falecido Elcio de Cotia. E se você curte conteúdos musicais como esse, não esqueça de fazer a sua inscrição nesse canal. E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!